Olá a todos, olá Rio Grande do Sul, estou aqui do lado de fora no SBT para mostrar para vocês as condições climáticas dessa quarta-feira. E agora, vamos à previsão local, apresentada pelo The Weather Channel. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Outros assuntos esta quarta-feira, atenção porque criminosos vêm aplicando golpes com um falso sistema de investimentos. O grupo com origem aqui no Rio Grande do Sul é alvo de uma operação policial.